Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito e mão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito e mão Um sentimento natural Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, nada vai A amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito e mão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra ir sem ter a mão O maior valor não há, é feito e mão Pra todos os amigos, pra todos os irmãos Amizade é tudo Obrigado, viu? Obrigado, 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 gente, moleque Liderança Liberança 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 Dominou geral, sacudiu a praça Venha que o som é massa Rock de timbal, groove de capaça E a galera embala Dominou geral, sacudiu a praça Venha que o som é massa Venha que o som é massa Rock de timbal, groove de capaça E a galera embala Tem que ter Bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer A todo mundo que no nosso amor Tem que ter Uma balada pra gente dançar Estravaza Estravaza Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Estravaza Libera e joga tudo pro ar Estravaza Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada extravada Libera e joga tudo pro ar Dome do gira, saco de rapraça Venha que o som é massa Hop de timbal, groove de capaça E a galera embala Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Ah, extravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravada Libera e joga tudo pro ar Ah, não extravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Extravada Libera e joga tudo pro ar Ah, 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 ah Extravada Que não me dança Extravada Que não me dança Entusiasmo no movimento, atividade na balada Mais veloz que o vento Chega de tudo na ideia do meu papo reto Dome do som e dança E com o que tiver coberto Chega de problema, quero solução Boca na boca, escute a voz Que vem do coração Radicalizando Mas com limite Hoje é dia de extravada Irmão Tem que ter bola na rede pra dizer que é gol Vem dizer a todo mundo que no nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Ah, não, 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 não Extravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Antes de mais nada Libera e joga tudo pro ar Moe, 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 moe Extravada Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz Ser feliz, ser feliz Libera e joga tudo pro ar Pro ar, pro ar Libera e joga tudo 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 pro ar